Omicron. É, Madeu, foi uma afirmação hoje de uma das maiores cientistas da África do Sul. A doutora Anne von Gottberg, ela é do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul e ela afirmou que a variante Omicron, ela tem o maior poder de reinfecção. Segundo a médica, os anticorpos de quem já teve a Covid-19 não protegem contra a nova variante. Por isso que eles estão vendo um alto número de reinfectados no país. Ainda segundo o Instituto, os casos aumentam rapidamente no país e a variante Omicron já é a dominante na África do Sul. Dos 70, aliás, 75% dos testes que são, dos testes positivos que são sequenciados, são da nova variante. E o número de casos, para a gente ter uma ideia da rapidez desse crescimento, o número de casos dobrou em apenas um dia. Ontem, a África do Sul registrou um pouco mais de 4 mil novas infecções. Hoje, já foram 8.500 e amanhã, os cientistas esperam que vão passar dos 10 mil casos diários. Para a gente ter uma ideia e comparar, há 15 dias, a média de novos casos na África do Sul era apenas de 300 casos por dia. O AMS e os cientistas da África do Sul são unânimes que a vacina protege, protege contra casos graves e mortes. E que é o fundamental agora, além de se vacinar, manter as medidas sanitárias. Agora, um pouquinho abrindo parênteses e falando da vacinação na África, isso foi informação hoje da Organização Mundial da Saúde, apenas 7,5%, 7,5% da população africana já recebeu as duas doses. Mais de 80% dos habitantes de todo o continente africano não receberam, Amadeu, até agora, nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Já aqui na Europa, o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças disse que a maioria dos infectados com a Ômicron apresentam sintomas leves da doença, pelo menos até agora. E também segundo o Centro, até aí nos próximos meses, essa variante, essa nova variante, ela será responsável por pelo menos a metade de todos os casos aqui na Europa. Agora, a gente atravessa o oceano e lá nos Estados Unidos, hoje, o presidente Joe Biden vai anunciar um novo plano americano, um novo plano do governo para combater a Covid-19 durante o inverno, que tem agora esse agravante, a nova variante. Biden deve anunciar novas regras para viagens nacionais e internacionais, deve anunciar teste gratuito de Covid-19, teste que pode ser feito em casa, e o governo quer que as seguradoras de saúde paguem a conta, mas o que realmente o governo americano quer, Amadeu, é aumentar a taxa de vacinação. O país estacionou aí por volta dos 60% vacinados, apenas, Amadeu. Porque lá está repleto de retardados e malucos que acham que vacina não ajuda, ao contrário, pode trazer problemas. Retardados, malucos, ó, seguinte, na Alemanha, que você trouxe essa semana, registrou recorde no número de mortos por Covid-19, lá as medidas mais severas de restrição são acentuadas, inclusive lockdown para não vacinados. Caiu? Alô, Amadeu, sim, estou ouvindo você agora. Desculpa, só tive uma falha e agora foi rechabelecido. Tá, é a Alemanha e o lockdown para não vacinados. Pois é, Amadeu, a Alemanha aperta cada vez mais o cerco aos não vacinados. A vida deles está ficando cada vez mais difícil. O que o governo decidiu hoje, o governo anunciou hoje, o governo da Alemanha? Vai ser como você falou, é o confinamento, é o lockdown para quem não se vacinou. Amadeu, quem não se vacinou na Alemanha praticamente só vai poder comprar comida e remédio. São os únicos lugares que eles vão poder entrar. São em lojas que são consideradas essenciais. Além disso, o não vacinado só vai poder encontrar no máximo duas pessoas de outro domicílio. Aí, frequentar bar, restaurante, cinema, shopping center, academia de ginástica, nem pensar, Amadeu. Se não se vacinar, nem pensar. Essa, a chanceler Angela Merkel, ela anunciou hoje também que a vacina, provavelmente, já anunciou para o país se preparar. A vacina deve se tornar obrigatória a partir de fevereiro do próximo ano. A chanceler Angela Merkel, com futuro chanceler Olaf Scholz, elabora um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da vacina na Alemanha, que será apresentado no parlamento. A meta do governo alemão, Amadeu, é vacinar por volta de 75% da população. Mas, até agora, menos de 69% dos habitantes do país já receberam as duas doses. Para estimular a adesão à vacina, o governo também anunciou hoje que estabeleceu que dentistas e farmacêuticos também vão poder administrar a vacina. Que é para facilitar, para não ter desculpa, que não tem um médico, não tem um posto de saúde perto. A chanceler Merkel disse que essas medidas foram necessárias diante da possibilidade de saturação do sistema hospitalar alemão. São hospitais do leste e do sul da Alemanha, já transferem pacientes para outras partes do país em caso de falta de leito de UTI. E a chanceler Angela Merkel também completou, Amadeu, que a situação da Covid-19 é muito grave na Alemanha, que ela diz que chega a ficar deprimida com a força da quarta onda. Os números de hoje, o país registrou 73 mil novas infecções e 388 mortes. Ontem foram mais de 400. O grande desafio do governo alemão agora é convencer quem ainda não se vacinou. Amadeu. Vamos lá, com o pleno lockdown para não vacinados. Seria uma boa ideia para o Brasil, por exemplo? Com certeza. Com certeza.